Irmãs em si, ao sempre unidas seremos Que Deus nos bendiga em nosso labor Na terra, seu reino, nos construiremos Seus filhos servindo com teu amor Somos filhas Todos, oh Pai Celeste, já que nos ama E nós o amamos Se não amamos Irmãs em si, ao sempre unidas seremos Que Deus nos bendiga em nosso servidor Que na terra, seu reino, nos construiremos Seus filhos servindo com teu amor Irmãs em si, ao sempre unidas seremos Seus filhos servindo com teu amor Tal como nefe somos Nascidos de pais bondosos Nós os que amam a Deus Que desde infância Nos ensinaram A seguir os caminhos seus Somos como exército de elamar Na nossa infância aprendemos Devemos Devemos ser fieis missionários E ao mundo a verdade levar Devemos ser fieis missionários Que na terra, seu reino, nos construiremos Seus filhos servindo com teu amor Seus filhos servindo com teu amor Seus filhos servindo com teu amor Seus filhos servindo com tua vida E ao mundo a verdade levar Devemos ser fieis missionários E ao mundo a verdade levar Amém. Amém.